Homem das nossas preces, coloque a mão no seu coração, vamos elevar a Deus a nossa oração. Você que está em casa, reze conosco também. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos amou, não só na cruz. Porque o Senhor nos amou em cada palavra que disse, em cada gesto que ensinou, em cada mandamento e ordem que nos deu. Obrigado pelo teu amor. Senhor, dai-me e dai-nos o teu Espírito para que possamos permanecer no teu amor. Permanecer, Senhor, na tua verdade e permanecer, Senhor, na comunhão da igreja. Dai-nos, Senhor, a graça de vivermos bem o nosso lugar. Dai-nos, Senhor, uma inteligência para evangelizar e não escandalizar. Dai-nos, Senhor, um sentimento filial para com a igreja, a minha comunidade, para não ser o motivo do escândalo. Dai-nos, Senhor, o entendimento do que de fato devo fazer, me santificar e ajudar os outros nisso. Dai-nos, Senhor, a humildade para que eu não queira estar onde eu não fui chamado. Senhor Jesus, dai-nos o teu Espírito para permanecer no teu amor e guardar os teus mandamentos. Ergue os seus braços e pede, Espírito Santo, socorre-me. Espírito Santo, ajuda-me a viver os mandamentos de Jesus. Espírito Santo, venha em socorro da minha fraqueza, da minha debilidade, das minhas misérias. Espírito Santo, venha em auxílio das minhas cegueiras, daquilo que nem eu percebo e sei de mim. Socorre-me, Espírito Santo de Deus, para permanecer nos mandamentos do amor do Senhor. Espírito Santo, não me deixe iludido a respeito da alegria. Só Jesus é a plena alegria. Espírito Santo, eu quero pedir que pela palavra de Deus hoje, que eu escuto, entendo e digo amém. Sim, eu creio. Faça-se em mim. Espírito Santo, pela Eucaristia que eu quero comungar e vou comungar hoje, eu quero pedir, Senhor, que o meu coração agora seja planificado. Vem, Jesus, nos meus vazios. Vem, Jesus, nos meus espaços. Vem, Jesus, nos meus fracassos e planifica a minha vida, Senhor. Completa a medida da minha alegria. Eu te louvo, Senhor. Te bendigo por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que o Senhor me permite ter de alegria nessa vida. Mas sem o Senhor, elas estão pela metade. Sem o Senhor, elas não bastam. Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua alegria em mim. Senhor, tira de mim a insatisfação, a murmuração, a inveja da vida alheia. Espírito Santo, tira de mim, tira de nós, essa dor da comparação, essa dor de uma nostalgia, por que eu não tenho, por que eu não fiz, e se fosse assim, e se fosse assado. Espírito Santo, batiza-nos, planifica-nos com alegria. E nós queremos pedir, Senhor, renovem nós o ânimo para viver. Você que se sente uma pessoa sem ânimo, sem vida. Você que se sente uma pessoa sem força para fazer as coisas. Você que olha, você que acorda e sente uma tristeza, uma angústia, uma raiva, das coisas que você tem pela frente. Vai pedindo agora a libertação na sua vida, vai renunciando a isso. Todos pedem melancolia, frustração, desânimo, medo. Toda covardia. Pessoas que são covardes. Covardes, não fazem o que podem, não fazem o que enxergam. A covardia, meu irmão, minha irmã, produz teimosia. Pessoas que são teimosas, por que covardes, por que medrosos. Todo mundo tenta te empurrar, todo mundo tenta te animar, todo mundo tenta te estimular. É um medo, é um estilo de vida pacato. Vai pedindo a Deus coragem para a vida. A pessoa alegre, ela é corajosa. Vai pedindo, Espírito Santo, dá-me a graça de estar em comunhão com a vida, com o hoje. Tira de mim o medo de chorar, o medo de sofrer. Espírito Santo, eu quero ser capaz da vida, capaz de chorar, capaz de esperar. Você que para conseguir dar conta da vida como ela é, você que tem precisado de remédios, você tem precisado do suporte de outros. Peça a misericórdia de Deus. Peça essa graça. Senhor Jesus, Espírito Santo, eu só te peço isso, eu quero ser capaz da minha vida. Eu quero ser capaz de lidar com a vida, com pessoas, com realidades, com fatos, sem me desesperar, sem me quebrar por dentro. Faz-me inteiro, Jesus. Nessa comunhão me restaura. Nessa comunhão de hoje, Jesus, me cura, me cicatriza. Nessa comunhão de hoje, Jesus, essas feridas em mim que ficam saindo pus. Essas feridas em mim, Jesus, que quando estão para sarar, eu vou lá e coço, parece que eu gosto de sofrer. Liberta-me, Senhor. Eu tenho o direito de ser feliz, porque o Senhor morreu por mim. Dá-me a alegria, Senhor. Dá-me paz hoje, pela ação do Teu Espírito Santo. Glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Acolhei, Jesus, nossa oração. Acolhei nossa prece. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.